Fala moçada! Hoje vocês vão aprender uma música muito bacana, Moreninha Linda. Uma música pra você colocar no teu repertório aí de festas juninas, ok? Uma marcha muito bacana, muito antiga e bem sertaneja e muito simples pra o iniciante pegar. Beleza, gente? Então vou dividir duas partes pra você pegar o passo a passo desse clássico. Então, simbora pro vídeo. Beleza, gente? Moreninha Linda, uma marcha, tom de sol maior, ok? Não tem variação de tom nela. E a primeira parte é isso aqui. Vou te mostrar. Beleza, vamos pegar isso aqui então. Tom de sol maior, tudo escalinha de terça. Bem simples, tá bom? Vamos pegar aqui então do primeiro intervalo de terça que ela sai. Vamos pegar sol e mi, ok? Olha só. Ok? Sol e mi, duas vezes. Depois, fa sustenido e ré. Tranquilo, né? E a gente já entra no acorde de ré com sétima, tá? Ré com sétima menor. Tranquilo? E na sequência, essa escalinha aqui, de quatro notas. Ok? Lá, si, dó e ré. E aí, terça. Fa sustenido com ré. Mi com dó. E ré com si. Tranquilo? Escala de novo. Quatro notas. Sol, lá, si, dó. E aí, terça. Mi com dó. Ré com si. Dó com lá. Depois, outra escala. Quatro notas. Sai do fa sustenido. Fa sustenido. Sol, lá e si. Terça, escala de terça. Ré com si. Dó com lá. Si com sol. Pra finalizar. Bem devagar, então. Tranquilo? Então ficou assim. Beleza? Vamos pra sequência agora. Só que agora eu vou te passar a finalização dela. Tá bom? Só a gente aprender a finalizar. Então repete a mesma coisa. Tá? Se a tua sanfona tiver recurso, né? For uma sete e vinte. Até o oitenta abaixo mesmo. Dá pra você fazer ela numa região mais grave. Eu tô tocando no registro do violino. Ok? Vamos pra região mais grave. Pra ficar originalzinha. Olha só. Ok? Nós tocamos aqui. Mi com dó. Ré com si. E a gente já parte daqui pro fa sustenido com ré. Ok? Ok? Toca uma vez no fa sustenido com ré. Mais duas acentuações. Ok? E aí... Mi com dó. Ré com si. Dó com lá. E finaliza. E si com sol. Ok? Então ficou assim a sequência. Muito simples, né? Vamos ver os baixos agora como que se encaixam? Então, o ritmo de marcha, tá? A gente já conhece. Tá? Tô tocando aqui. Fundamental sol. Acorde. E a terça aqui. Auxiliar. Olha só. Quando eu venho aqui pro ré com sétima. Ok? Eu toco aqui, ó. Olha só. O ré. A sétima. E o lá aqui. Olha só. Quinto grau do ré. Fica alternando. Tranquilo, né? Então, beleza. A gente já entra nessa melodia aqui. A gente já entra no acorde de ré com sétima. Tá bom? Olha só. Ok? Sol. Ré com sétima. Sol de novo. Ré com sétima. Sol. Ré com sétima. Finaliza no sol. Tranquilo? Vamos tocar isso aqui, então. Na íntegra. Beleza, né? Vamos pra segunda parte dela agora? Segunda parte. Essa melodia aqui. É a melodia da parte cantada dela. Tá bom? Olha só. Olha só. Essa melodia. Vamos pegar ela? Então, a gente parte do mesmo ponto ali da primeira parte, tá? Sol com mi. Tá? Cinco acentuações nela. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? E duas no Fá sustenido com ré. Ok? Ficou assim. Tranquilo? E aí, três de novo no Fá sustenido com ré. E aí, sequência. Sol com mi. Fá sustenido com ré. Mi com dó. Ré com si. Tranquilo? Ficou assim. Beleza? Seqüência. Então, cinco acentuações no mi com dó. Duas no ré com si. E uma no dó com lá. Ficou assim, então. Beleza? E aí, três acentuações no ré com si. Mi com dó. Ré com si de novo. Dó com lá. Si com sol. Tranquilo, né? Seqüência. Ok? Então, na sequência. Cinco acentuações no mi com dó. Ré com si. E depois salta aqui para o Fá sustenido com ré. E toca. Sol com mi. Volta no Fá sustenido com ré. Na sequência, mi com dó. Ré com si. Dó com lá. E finaliza no si com sol. Ok? Olha só. Ok? Então, essa melodia ficou assim. Ok? Então, essa melodia ficou assim. Muito simples, né? Então, vamos ver os acordes agora. Onde eles entram aqui. Onde acontece a mudança de acordes. Beleza? Vamos lá. Começa no sol, tá? E aqui a gente cai no ré com sétima. Volta para o sol. E aí, dó. Ré com sétima. Voltou para a tônica. Sol. Dó de novo. Ré com sétima. E fechou na tônica sol. Tranquilo? Beleza? Vamos tocar essa parte inteira. Vai ficar assim. Beleza? Fechamos a segunda parte dela, então. Agora eu vou tocar ela uma vez inteira aqui para juntar tudo isso para você entender. Vamos lá? Beleza? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você não é inscrito, só falta você, tá bom? Já ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos conteúdos. Estou trazendo mais tutoriais e muito mais dicas sobre o mundo desse instrumento aqui. Tranquilo, galera? Forte abraço, muito obrigado.